Pablo Escobar é sem sombra de dúvidas uma das figuras mais populares dentro do contexto do narcotráfico internacional, e as suas ações violentas marcaram para sempre a história da Colômbia. A história do cartel de Medellín está repleta de páginas sangrentas, disputas por território e crimes encomendados, isso sem considerar os crimes que nunca foram desvendados. E um dos incidentes atribuídos à rede de traficantes organizada por Escobar é o ataque ao voo 203 da Avianca. No dia 27 de novembro de 1989, 107 pessoas, contando com os tripulantes, embarcaram em um Boeing 727-200, pertencente à Avianca, para viajar de Bogotá até Cali. A aeronave, registrada com o prefixo Hotel Kilo Uno 803, pertencia à Avianca desde 1975. Antes da decolagem, o capitão José Inácio Aristizábal se certificou de que estava tudo dentro dos conformes, e junto com os tripulantes Fernando Esguerra e Luiz Jairo Vargas, confirmou que não havia nenhum problema com o avião. Por isso, tão logo os preparativos para o voo foram encerrados, a aeronave taxiou até a pista de decolagem. Às 7 horas e 13 minutos, 5 minutos após levantar voo, o Boeing 727 atingiu a altitude de 13 mil pés, com uma velocidade de 794 km por hora. Neste momento, os tripulantes e passageiros foram surpreendidos por uma explosão gigantesca. Algum tempo depois, veio uma segunda explosão, que acabou destruindo o que ainda restava do avião. Infelizmente, todas as 114 pessoas a bordo perderam suas vidas, além de mais 3 pessoas que estavam em solo e foram atingidas pelos destroços. As notícias sobre a explosão do voo 203 da Avianca não demoraram muito para começar a correr pela Colômbia, e a cobrança por explicações era muito grande. Mas para que o real motivo para a explosão do Boeing 727 viesse à tona, até mesmo o FBI participou das investigações, concluindo que uma bomba plástica havia sido posicionada logo acima do tanque de combustível. A partir deste momento, todos perceberam que estavam lidando com um atentado, e não com um acidente. Logo ficou comprovado que Pablo Escobar havia arquitetado tudo, mas o que levou o traficante mais famoso do mundo a explodir um avião nos céus da Colômbia? A investigação sobre o atentado, que contou com o amplo auxílio oferecido pelos Estados Unidos, indicou que Escobar e seus capangas provavelmente haviam planejado a morte de César Gaviria, que naquela época era candidato à presidência da Colômbia. O problema é que, apesar da explosão ter acontecido da forma como o traficante planejou, o seu alvo não estava a bordo. César Gaviria planejava realmente pegar aquele voo, mas acabou não embarcando na última hora. Ele não sabia, mas essa decisão fez com que ele sobrevivesse ao atentado e viesse a ser eleito presidente do seu país pouco tempo depois, mesmo contra a vontade de Pablo Escobar. O plano para explodir o voo onde deveria estar o inimigo político de Escobar foi muito bem organizado e executado pelo cartel de Medellín, como era de praxe. A bomba em si era bem caseira, mas foi a forma como ela foi posicionada e acionada que chamou a atenção de todos. Os bilhetes para o voo foram comprados por homens ligados ao cartel de Medellín, utilizando nomes falsos, o que escancarou a falta de segurança dos aeroportos daquela época. A bomba foi colocada em uma pasta discreta, que era carregada por um dos capangas, sob o nome falso de Alberto Prieto. Alberto entrou no avião acompanhado de um garoto que se apresentou ao aeroporto como Júlio, e os dois foram instruídos a deixar a pasta embaixo de um dos assentos. Logo depois de posicionar a pasta, Alberto saiu da aeronave, deixando Júlio sozinho. Para garantir que o garoto cumprisse com o seu papel no atentado, o cartel mentiu para ele, dizendo que a pasta possuía um gravador, que seria utilizado para registrar uma suposta conversa entre dois informantes. Para ativar o equipamento, o jovem deveria apertar um botão logo depois que o avião decolasse, e foi assim que ele acionou a bomba, sem ter a menor ideia do que estava fazendo. Pablo Escobar nunca foi oficialmente acusado ou julgado pelo atentado. O avião que realizava o voo 9525 foi um Airbus A320-200 de prefixo Delta, Alpha, India, Papa, X-Ray. A aeronave estava sob comando da companhia alemã Lufthansa desde novembro de 1990. A German Wings funcionava como uma subsidiária da Lufthansa, e por isso, utilizava várias aeronaves de posse do grupo, incluindo essa utilizada no voo 9525. O piloto encarregado de comandar o voo 9525 foi Patrick Zondenheimen, de 34 anos de idade, um profissional bastante conhecido dentro da Lufthansa, além da própria German Wings. Como copiloto estava Andreas Lubitz, de 27 anos de idade, que ainda estava no começo da sua carreira. O voo contava com 150 pessoas a bordo, sendo seis tripulantes e 144 passageiros. O avião saiu do aeroporto de Barcelona El Prat e tinha como destino o aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha. Naquela terça-feira, os pilotos realizaram todos os checklists no A320 e, em seguida, foram liberados para taxiar até a pista 07R. Exatamente às 10 horas do horário local, o Airbus decolava pela última vez. Às 10 horas e 30 minutos, o capitão informa ao copiloto que estava saindo da cabine e lhe pediu para assumir o A320. Começava ali o drama do voo 9525. O avião estava passando pela costa francesa de Toulon quando começou a apresentar um padrão de voo estranho e fora do esperado. A torre de controle aéreo percebeu que o Airbus abandonou a altitude de cruzeiro pré-estabelecida sem ter autorização e começou a perder altitude sem motivo aparente. Mesmo sem contato com a tripulação, a torre declarou situação de perigo para a aeronave e, logo em seguida, perdeu totalmente o contato por rádio. Em seguida, o avião chocou-se violentamente contra os montes nos Alpes franceses, vitimando todas as 150 pessoas que estavam a bordo. Um extenso relatório sobre o acidente foi publicado em março de 2016 pelas autoridades francesas, fazendo várias revelações surpreendentes sobre o que aconteceu naquele fatídico dia. De acordo com o relatório, em suas conclusões finais, a colisão foi causada por conta de uma atitude deliberada e previamente planejada pelo copiloto. De acordo com as investigações que foram realizadas após a tragédia, ficou constatado que Andréas Lubitz sofria de sérios problemas de ordem psicológica e, inclusive, já havia feito tratamentos no passado por conta de ideações suicidas. Segundo o documento oficial, a decisão de jogar a aeronave contra o solo foi tomada no momento em que o copiloto ficou totalmente sozinho dentro da cabine e, por isso, não houve resistência por parte de outro integrante da tripulação. O copiloto trancou a porta da cabine, impossibilitando a entrada de qualquer pessoa, até mesmo do capitão. Ao voltar, o capitão tenta, de todas as formas, convencer o copiloto a abrir a porta da cabine. Ele até tentou usar o código de segurança da porta, que apenas os pilotos sabem, mas seu acesso foi negado pelo copiloto. O gravador da caixa preta mostrou que Andréas estava respirando normalmente durante a trajetória inteira, o que indica que ele estava consciente do que estava fazendo. O documento sugere que as autoridades europeias realizem análises de rotina para tentar identificar alterações psicológicas ou psiquiátricas em pilotos. Ficou constatado também que o copiloto não avisou em nenhum momento à companhia sobre as dificuldades que ele vinha enfrentando, provavelmente por medo de represálias que ele poderia sofrer. Além disso, foi sugerida a criação de programas de suporte para pilotos que estejam passando por situações delicadas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. E aí 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 E aí